Que tal abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar, pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua, viver e pra ver não é preciso muito, atenção, a lição está em cada gesto, está no mar, está no ar, no brilho dos teus olhos, eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo, hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia, muito bem, hoje eu só quero que o dia, legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua, pra viver e pra ver não é preciso muito, atenção, a lição está em cada gesto, está no mar, está no ar, no brilho dos teus olhos, eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo, hoje eu só quero que o dia, muito bem, hoje eu só quero que o dia, termine muito bem.